Então vem, então vem É o CL no beat, é o crime Bolsa da Chanel, bronze de fiquinha Dourou os pelinho, tá toda moreninha Lele, outro, outro, ela não quer saber Se tô bem cheiroso, ela já quer fugir Diz aí novinha, vai chupar ou vai lamber Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero beber Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero beber Lê, tem você, até o dia amanhecer Toma pirotada forte até sua xereca Lê, aí, 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 aí Toma aí, pô, olê, quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero ver TV, veio com você até se amarecer Não dá tiro, casa forte, até sua chefe é carne Quero DJ J.R. queira essa segunda pra Tá famoso pra caralho, na boca dessa fada E no barraco dele eu sou presença confirmando E no barraco dele eu sou presença confirmando Lá tu bebe, fome, 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 fome Ninguém tá aguentando com ele não, sem ele no beat, tá fora, eu tô quieto Doça da Chanel, bronze de fitinha, dourou o espelhinho, tá toda moreninha Lele ou two on two, ela não quer saber, se tô bem cheiroso, ela já quer fugir Diz aí, não vinha, vai chupar ou vai lamber Quer sugar ou quer lamber? Vai logo, quero peter Quer sugar ou quer lamber? Vai logo, quero peter E você, o seu dia amanhecer Toma a pirocada forte até sua xeré cair Toma e só de colher, quer sugar ou quer lamber? Vai logo, quero peter E você, o seu dia amanhecer Toma, toma pela cana, ai, 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 ai E você, o seu dia amanhecer O seu dia, quer sugar ou quer lamber? Vai logo, quero peter E você, até se amanhecer Toma a pirocada forte até sua xeré cair Eu quero DJ JR, querer essa segunda pra Tá famoso pra caralho, na boca dessa fada E no barraco dele eu sou presença confirmada E no barraco dele eu sou presença confirmada Lá tu bebe, fome, fode, 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 fuma, seu fute Lá tu bebe, fome, fode, fode, fuma, seu fute Ei, 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 ei Não tá agotando pra ele não Sem ele no beat Ai, ei, ai, ei